Não coma pão antes de ver essa receitinha. Hoje eu vou preparar aqui um café da manhã super proteico e nutritivo pra você que está em busca de hipertrofia, né? Está nesse processo de ganho de massa muscular. Esse café da manhã de hoje, gente, além de ser rico em vitaminas, ajuda bastante no ganho de massa muscular. É uma ótima opção de café da manhã saudável pra você que faz exercício. Essa receitinha, além de ser deliciosa, vai te conquistar porque eu sei que vocês vão ficar viciados nesse café da manhã. Então, não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo novo esse 1 na sexta. E esse saboroso café da manhã você vai preparar adicionando uma xícara de cuscuz que ajuda bastante no ganho de massa magra, riquíssimo em carboidratos. Ajuda também a dar mais energia pra quem pratica exercício físico. Você também vai estar adicionando aqui o leite de coco, gente, que vai dar um sabor especial nessa receitinha. É a melhor receita de cuscuz de frigideira que eu preparei. Gente, o leite de coco eu adicionei só a metade do conteúdo que vem na embalagem. Só 100ml, né? Porque vem ao total 200ml. Se você não quiser fazer com leite de coco, pode hidratar com água normalmente. Eu fui adicionando aos poucos e mexendo. Depois adicionei mais. Mas, gente, nem preciso adicionar todo o conteúdo da embalagem, sabe? Eu adicionei uma quantidade suficiente que molhasse bem o cuscuz, né? Que deixasse ele bem hidratado. E a intenção é preparar na frigideira, então a massa tem que estar um pouquinho mais mole. E, deem seguida, eu vou estar adicionando também um ovo, que é uma ótima fonte de proteínas. Que ajuda na construção muscular. O ovo, ele é riquíssimo em vitaminas. Vitaminas do complexo B. É bem completo. E vai deixar o seu café da manhã ainda mais saudável e nutritivo. Então, basta adicionar aqui um ovo. Você pode também adicionar sal a gosto aí, se quiser. E vai fazendo uma misturinha desses ingredientes. E a massa, gente, tem que ficar nessa textura aqui mesmo. Um pouquinho mais cremosa. Porque a intenção é fazer uma massa que não quebre na hora de virar. Então, tem que ser um pouquinho mais cremosa e não seca. Eu vou ter que untar aqui a minha frigideira com um pouquinho de óleo de coco. Você pode usar o óleo que você tiver em casa, azeite, enfim. Coloca no fogo mais baixo. E vá adicionando a massa. Mas calma, não adiciona toda a massa de uma vez. Eu coloquei apenas a metade. Porque, gente, eu vou rechear o meu cuscuz de frigideira. E você pode ser criativa na hora de rechear. Você pode colocar queijo, carne moída. Ou até mesmo frango, né? Cozido e desfiado aí. Enfim, gente. Para o meu cuscuz de hoje, eu vou usar o que eu tenho em casa. Então, eu vou colocar uns pedacinhos de frango aqui. Pra rechear. Fica muito, muito bom. Mas você usa o que tiver em casa. Eu vou adicionar o frango, porque é uma ótima proteína. E vai deixar esse café da manhã maravilhoso. E por cima, eu vou adicionando aqui mais massa. Pra completar aqui, né? A minha receita. Depois de adicionar a cobertura de cima. Você vai tampar. E esperar um minutinho. Até a receita estar pronta para virar. Depois de um minuto, você já vira aí. Gente, eu vou virar com o auxílio de um prato. Eu coloquei o prato apoiando por cima da frigideira. Virei. E saiu bem inteirinho assim. Eu prefiro virar assim, gente. Pra não quebrar a receita. Depois, coloquei de volta com o auxílio do prato e da colher na frigideira. Em seguida, você vai tampar novamente. Gente, esperar mais um minutinho. Gente, é uma receita pronta de dois minutinhos. Pense numa receita saudável, nutritiva e prática. E outra coisa. Se você quiser, você pode acrescentar duas colheres de chia na hora que estiver preparando a massa do seu cuscuz. Duas colheres da farinha de chia ou de chia em grãos. Se você quiser. É opcional aí. Mas é uma sugestão que eu esqueci de falar na hora do passo a passo. A minha receita está pronta para ser consumida. Fica maravilhoso, gente. Esse cuscuz aqui. É o melhor cuscuz de frigideira que eu preparei. E com leite de coco deu um saborzinho especial. Você pode colocar até coco ralado se quiser também. Vai uma outra sugestão. Então, eu vou tirar aqui o primeiro pedaço pra vocês verem. A massa ficou bem macia e fofinha. Muito saboroso. E o melhor de tudo, né? Que eu mais amei aqui foi o recheio com frango. Então, você usa o recheio que você tiver em casa. Seja criativa na hora de preparar o seu café da manhã. Para os discos se você não está afim de comer pão. E quer algo mais nutritivo aqui. Então, aqui no canal tem sempre vídeos com receita como essa. Para você receber os vídeos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Porque tem vídeo em cima da sexta. Totalmente gratuito. Basta se inscrever aqui. Clicando no botãozinho vermelho. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Que eu vou amar responder o comentário de vocês. Um beijão. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.